Mega Man Maverick Hunter X Mas é isso aí. No nosso último vídeo nós coletamos todos os itens que a gente tinha que pegar no jogo, inclusive o Hadouken, e derrotamos todos os 8 Mavericks. A partir de agora vamos enfrentar as fases do Sigma. E já chegando aqui eu já vou equipar o meu Tornado, essa arma que eu tanto amo nesse jogo. É isso aí. A não sei como eu não caí. E de novo, eu fiz essa proeza. Mas tudo bem. Pegar aqui o item. Tem aqui alguns peixes que eu quero evitar. É, eu não ganhei nenhuma cápsula de vida, né? Fazer o quê? Eu vou equipar aqui o Rolling Shield, porque a partir de agora vamos enfrentar o Launch Octopus. E reenfrentar todos os outros chefes. Launch Octopus? Eu sou Launch Octopus. Eu estou sob ordem de lidar com qualquer intruders. O Sigma deve ter levado seu corpo para a vida. Eu tenho sido ordenado de lutar. Aqui vamos. 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 E é isso aí. Launch Octopus já chega aqui nesse pulinho dele soltando vários mísseis e eu acabei levando dano, mas não tem problema. Eu vou atacar ele com o Rolling Shield para não perder tempo. Eu sinto muito, galera, mas eu vou apelar com ele. Talvez algum dia, quem sabe, eu não jogue a sério isso. Mas por enquanto não. Por enquanto eu quero jogar mostrando pelo menos as coisas que o jogo tem a oferecer. Bom, pelo menos eu vou fazer isso com o Mega Man X, porque com o Vile não vai ter desculpa. Eu vou ter que jogar na marra. Então, é. Então, essa é a minha desculpa. Ok. É, vamos passar por aqui agora, já que derrotamos o Launch Octopus e ele foi reconstruído pelo Sigma. É, vamos subir aqui. Derrotamos esse inimigo. Vou selecionar o meu Fire Wave aqui. A partir de agora vamos passar por uma parte bem chata. Olha, ganhou uma vida ali. Mas já tinha vidas já no máximo. E é o seguinte. Aqui tem uns inimigos muito bem posicionados. Esses que ficam na parede. Eles estão ali pra sacanear mesmo. Porque quando você tá subindo. Você bate neles e você cai de novo. E você tenta subir de novo e eles estão lá. Então você cai, leva dano e cai de novo e morre assim. Excessivamente. Até que você vá caindo e desista de jogar por raiva. É pelo menos isso que acontece aqui nessa parte do jogo. Então o que que eu faço? Eu uso a arma do Camaleão. Do Camaleão. Do Steam Camaleão, quer dizer. É, Camaleão. Mas é, ele é um Camaleão. E... Bom. Eu fico usando isso pra ficar invisível e evitar que... O inimigo me atinja e eu caio tudo de novo. Mas... Mesmo assim eu ainda acabo fazendo cagada aqui. Porque... Ao invés de eu estar subindo, eu caio. É, essas plataformas não... De certa forma... Elas confundem a minha cabeça. Eu não sei porquê. Eu vou botar aqui o... Encher a arma do Steam Camaleão. Exatamente. E vou entrar aqui nessa porta. Eu já tô com o Homem Missile equipado porque... E vamos derrotar o Boomerang Kawagner. E pra quem viu meus últimos vídeos que eu enfrentei ele. Ele tá com esse probleminha. Que tem uma caixinha preta em volta dele. Devido a um... Problema de transparência do emulador. Mas é assim a estratégia que eu uso pra matar ele facilmente. Assim que ele me atinja. É... Simplesmente eu solto o... O míssel e subo lá em cima. Ele vai jogar o Boomerang. E é simplesmente isso. É ridículo. Pelo menos lutando assim. Porque se eu for lutar no Buster... Aí é outra coisa. Mas... Eu não quero fazer isso, né? Eu quero perder tempo. Então bora lá. Eu quero derrotar ele com facilidade. Beleza. Já derrotei ele. Vamos continuar prosseguindo aqui. Ok. Aham. Agora... É... Chegamos aqui nessa área... Final da... Da primeira... Do primeiro estágio. E pra quem deve tá se perguntando. Pô... Cadê o Vile? Aquela cena que acontece com o Zero no Mega Man X 20 Super Nintendo. Pois é. Isso não acontece aqui. Nessa fase não. Mas... Bom... Pelo menos vamos enfrentar aquela aranha. Vamos enfrentar ela agora. Tá aí ela. E ela é o seguinte. Ela é a mesma coisa. Ela não mudou nada. A não ser que ela ficou mais fácil. Porque ela tá lenta. E ela vai traçar um caminho. Ela vai ficar vulnerável. E eu simplesmente ataco ela. Como eu soltei um Hadouken. E o Hadouken mata qualquer chefe com um só golpe. Eu matei ela com um só golpe. Foi ridículo isso. Isso foi meio que trapaça. Mas... Prometo não fazer isso no último chefe, galera. Porque senão fica chato. Bom... Vamos então para o estágio 2 do Sigma. E aqui como vocês podem ver. Eu chego aqui. E o level design daqui é um pouquinho diferente. Ou talvez bastante diferente. Na versão do Super Nintendo. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o Super Nintendo. Ok. Deixa eu destruir essas caras aqui. Beleza. Você pode usar essa armadura para destruir essas pedras. Lembrando que aqui embaixo tem uma cápsula de vida grande ali. Eu não tô precisando. Então eu não vou pegar. Aqui é o seguinte. Eu vou esperar esse inimigo vir. Vou ficar aqui bem na ponta. Para essa broca desse inimigo não atingir meu robô. Porque você não destrói na hora. E ainda pode emendar. E matar a gente com um golpe só. Que é muito chato. Então o que eu recomendo. Sai dessa armadura. Equipe o Fire Waze. E sai correndo mesmo. E é. Porque vem vindo aquele cara ali. Se ele atinge a gente. É morte na certa. É morte na hora. Sem dó. Beleza. Vamos entrar nessa porta aqui. E vamos reenfrentar. O Armored Armadillo. Ele vem com a armadura dele de novo. É simplesmente soltar um choque nele. Que ele perde essa armadura. Mas ele não pode estar rodando. Então vamos esperar ele ficar parado. Tá aí. Soltamos o choque. Ele... Ele fica vulnerável a partir de agora. E é isso aí. Assim que ele parar no chão. Vou soltar um Hadouken nele. E ele vai morrer com um golpe só. Eu espero que isso funcione. Aí. Derrotei ele. É o Hadouken é uma técnica muito boa. Mas muito overpower. Mas é assim que é. Prometo não usar isso no último chefe. No último chefe eu vou... Lutar com o Garra. Quer dizer... Entre aspas, né? Ah sim. Essa parte aqui... Eu já estou até esquecendo de comentar. Eu já vou soltando esse escudo. E vai vir uns bichinhos. Essa seria a parte que estaria no começo da primeira fase. Onde tinha aquela água. Isso era da primeira fase do Mega Man X. Do Super Nintendo. E foi substituído e foi colocado aqui. Na segunda fase. Eu não sei porque eles fizeram isso. Mas enfim. Eles mudaram o level design. E trocaram pra cá. Mas isso já vai mudar. Porque a partir de agora. Vamos enfrentar o Storm Eagle. Não tinha nada a ver ele nessa posição aqui. Mas é que... É que... Mas é assim que funciona aqui. Ok. Eu só estou querendo esperar ele descer. Pra eu poder soltar um Hadouken. Ah! Ele veio dano. Não vou conseguir soltar um Hadouken nele. Isso que dá jogar com um áudio baixo. Então. Pelo menos o meu headset está baixo. Porque eu estou falando baixo. Pra evitar mais escândalo que eu estava fazendo hoje. Mas tudo bem. Ok. Vamos derrotar ele. Com arma do Sting Camelion. É o ponto fraco dele. Camelion Sting. É só inverter o nome. Você tem o nome da arma. E o nome do Chef. E aí. Derrotei ele. Vamos para a próxima área dessa fase. Eu estou com pouca life. Eu estou com pouca life, né? Bom. Perto de estar cheia. Eu estou. Aí eu vou usar esse escudo. Já peguei aqui esse... Tem que tomar cuidado, pessoal. É... Porque aqui está escuro. Ops. E acontece isso. E acontece isso. A gente cai. Pode cair lá embaixo. E eu morrer. Porque tem um abismo. E aqui tem esses inimigos que... Que brilham. Eu estou fazendo eles spawnarem aqui. Pra ver se eles me deixam cair uma... Cápsula de vida. Um recuperador. Mas nenhum deles estão me dando. Bando de egoístas. Passou direto. Tá. Mais uma vez. Não deu nada. Então... Partiu. E agora eu vou enfrentar o Sparkman Drill. Ele é fraco contra gelo. Já mostrei isso pra vocês. Como eu não estou com a vida cheia. Eu não vou poder soltar o Hadouken. É por isso que eu estava tentando pegar life ali atrás. Mas... Como eu não consegui eu desisti. Não quero perder tempo. Bora lá. Ele não vai nem se mexer. E eu só estou usando uma mão. Aliás, um dedo só. A não ser que ele faça algo cabuloso. E aí... De selhar a mão. Aí ferrou. Mas eu acho muito difícil ele fazer isso. Ai, ai. Ok. Derrotamos ele. O que nos resta agora é passar de fase. Nossa, eu já estou falando tudo errado aqui. Mas tudo bem. Beleza. Vamos subir aqui. Essa escada. Aqui também. Olha quem está aqui. Já destruí. Sobe aqui. Vou esperar que ele... Saber. Ops, levei dano aqui. Opa. Caça de recuperação de vida. Beleza. E aqui é o seguinte, pessoal. Vamos entrar aqui nessa porta. E a gente vai enfrentar um chefe. E... Que ele é do Mega Man X. Sim. Da segunda fase mesmo. Ele é a mesma coisa. Ele tem os olhos e esse nariz aí. Quando vir... Eu posso atirar neles com o Hadouken. Eu estou esperando eles descer aqui para eu ver se eu consigo. Mas como eu levei dano já de bobeira... Então eu não vou poder fazer essa... Essa façanha. Bom. A parede se fechou aqui. Ops. Eu vou usar a arma do... String Camelion. Que é o ponto fraco desse chefe. Vai destruir ele com mais facilidade. Agora que o Zayn vem. Se ele tivesse vindo no começo... Eu virava para o lado e soltava um Hadouken. Agora eu estou com pouco espaço para lutar. Isso significa que eu vou apanhar bastante aqui. Mas eu não estou nem ligando. Eles tiram um pouco a life de mim. Ok. Vou destruir isso aqui. Beleza. Tem que tomar cuidado. Para não cair no espinho. Porque é morte na hora. E é isso aí. Destruir... O chefe. Esse chefe aí loucão. Finalmente. Missão cumprida. E é. Mas ainda tem duas fases a mais do Sigma. Para eu poder passar. E o Sigma... O Palácio do Sigma 3. Eu vou fazer no próximo vídeo. Juntamente com o final. Com o Mega Man X. Então pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo. Deixem um like. Compartilhem. Se puder. Para me ajudar. Na divulgação do canal. Um grande abraço pessoal. Até a próxima. Sayonara. E aí E aí E aí Obrigado.